Na mira do Cleiton Apoio Autoelétrica Bom Jesus Farmácia Provida Mercado Queiroz Manuel Lanches Energia Solar é com o técnico solar Financiamos em até 72 meses E comece a pagar após 6 meses Atenção Mirasol, acabou seus problemas Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour Está aqui a solução Fechamos o portal de entrada da festa de 47 anos de emancipação política Administrativa do município de Mirasol do Oeste E vamos acompanhar o evento e é claro as atrações da primeira noite desta sexta-feira Estamos com o secretário Wilson Primeira noite de evento em comemoração há 47 anos Na estação política administrativa de Mirasol do Oeste Fala um pouquinho desse evento, o trabalho da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto Do município de Mirasol do Oeste Leito, motivo de alegria de estarmos hoje aqui no primeiro dia de evento As escolas nossas no município fazendo suas apresentações culturais Eu acho isso muito bacana ter no evento também as coisas do nosso município Para podermos mostrar, além claro das atrações nacionais, dos shows que vai ter Nos três dias de evento Agradecer ao Bolim por desenvolver esse trabalho Frente à Gerência de Cultura, juntamente com a sua equipe, a Secretaria de Educação Dando todo o respaldo, todo o apoio Agradecer ao Prefeito Municipal por disponibilizar para nós Todo o aparato para que a gente possa então realizar um evento desta magnitude Somente agradecer, convidar a nossa população, os municípios vizinhos Para vir curtir conosco, sexta, sábado e domingo Três dias de evento, com certeza vai brilhantar mais a nossa festa A gente vai, como ficou mais, já vai vai Gerente de esporte, cultura e laser do município de Mirassol do Oeste, uma dupla Bolim, fala um pouquinho da dupla e dá expectativa logo mais Você representando aqui a Secretaria de Cultura e Esporte, também o Prefeito Municipal Boa noite, Bolim Crentes, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo à nossa cidade. Eu tive o prazer de assistir o show deles, Crentes, em janeiro. Aí eu falei, eu quero esses meninos aqui. Aê, que maravilha. Graças a Deus estão aqui, deu certo. A gente só tem que agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus por vocês aqui. Agradecer a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, ao governador, né? Colocar o convênio aqui, o nosso prefeito municipal e toda a população que já está aí. Só gratidão. A gente que agradece. A gente que agradece pelo carinho. O prefeito, o prefeito, o pessoal, o prefeito. Obrigado pelo carinho. Espero que vocês curtam o show e tragam nós mais vezes. Agora o Rogério Regiano já é seu. Obrigado. Pera vez de muitas. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês daqui a pouco ali no palco. Boa noite, meu irmão. Primeiramente, quero agradecer você pelo carinho, né? De estar aqui entrevistando a gente. É um prazer para o Rogério Regiano estar hoje aqui em Mirasol. Fazendo um grande show para vocês. Rapaz, nós começamos, né, Regiane? Eu comecei com 10. A Regiane, bem pequitinho. É verdade. Meu pai sempre cantou. E hoje, graças a Deus, a gente está realizando o sonho de estar aqui em Mirasol cantando para vocês. Vai ser um show maravilhoso. Para quem gosta de modão, pode esperar, né, Regiane? Pode esperar que vai de moda bom, hein? Sim, o modão vai falar. Regiane, fala um pouquinho também da expectativa. Primeira vez em Mirasol, da dupla. Fala um pouquinho também da dupla, da expectativa, de músicas. Sim, só o repertório top, especialmente para o pessoal daqui. Fizemos muito carinho. Espero que todo mundo goste. Estamos felizes demais de estar aqui na primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, se Deus quiser. E eu tenho certeza que é uma festa linda. O pessoal vai curtir demais. Vamos fazer uma capelinha então, pessoal? Vamos em casa que não veio. O que perderam? Aqueles que não vieram. Vamos lá? Rapaz, mas tem que vir, né? Vamos fazer a Raja Galil. Cadê? Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor?